Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, você está no canal do discípulos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e eu peço, já aproveita, já se inscreva, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sino para você ficar atento a novas notificações e também compartilha com seus amigos que também amam a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar reflexões em Atos dos Apóstolos, é isso mesmo? Nós vamos refletir sobre os capítulos de Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Só para dar uma introdução e um contexto, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, Lucas era médico, Lucas não era judeu, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas, Lucas relatou tudo aquilo que Jesus fez e realizou durante seus três anos de ministério e no final do Evangelho de Lucas, ele relata ali a morte e ressurreição, a ascensão de Jesus e também ele fala o período que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ali depois que ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos é a continuação do ministério de Jesus, agora na vida dos discípulos, agora na vida da igreja. E o capítulo 1 de Atos é a preparação dos discípulos para o derramamento do Espírito Santo que está lá em Atos 2, versículo 13. Então vamos começar a nossa reflexão de hoje. Eu vou dar aqui um breve resumo. Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao 5, Lucas dá uma introdução. Ele relembra a trajetória de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Aí ele relata que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ensinando coisas a respeito do reino de Deus. E Jesus deixou uma ordem para os discípulos, do capítulo 1 ao 5. Jesus deixou uma ordem para os discípulos, para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que no caso é a promessa do Pai. Isso do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Capítulo 1, dos 6 ao 11. Os discípulos, então, eles ficaram entusiasmados com aquilo que Jesus falou sobre a sua... que Jesus, na verdade, Jesus tinha ressuscitado e eles ficaram maravilhados. E agora Jesus fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos ficaram tão entusiasmados que eles fizeram a pergunta para Jesus que se era nesse momento em que Jesus restauraria o reino a Israel. E Jesus, então, advertiu eles, falando que não era ainda o momento, que não cabia a eles saberem dessas coisas, mas que era para eles aguardarem a descida do Espírito Santo. E para eles serem capacitados para a pregação do Evangelho. Não só para os judeus, não só para Jerusalém, mas também para todos os confins da terra. Então, esse é o capítulo 1, versículo 6 ao 11. E também eles ficaram... eles ficaram com os olhos fixos nos céus. Eles fixaram quando Jesus subiu, né? Quando Jesus voltou novamente para o Pai, Jesus subiu ali nas nuvens e eles ficaram olhando fixamente ali, preocupados agora que eles iriam ficar sozinhos. E os anjos de Deus advertiram os discípulos, falando, o que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês estão vendo subir nas nuvens, virá da mesma forma que vocês estão vendo subir, ou seja, com o corpo físico e glorificado. Agora, já no capítulo 1, do 12 ao 26, e é aqui que eu quero ficar um pouco mais, que do capítulo 1, do 12 ao 26, aqui Lucas mostra, ele ressalta, né? Que Pedro se levanta no meio dos irmãos para a escolha do discípulo que iria ocupar o lugar de Judas. Os apóstolos, então, aqui, eles obedeceram a ordem de Jesus, eles aguardaram em Jerusalém com orações, eles perseveraram na oração junto com Maria, junto com as mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério e junto com os irmãos de Jesus que agora estavam convertidos ao evangelho. Aqui em Atos dos Apóstolos, então, do capítulo 1, versículo 15, nos diz assim, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Esse versículo aqui e esse acontecimento nos chama a atenção do fato de Lucas ter mencionado Pedro. Pedro se levantou, se levantou para liderar a igreja depois que Jesus subiu aos céus. E, realmente, a gente vai perceber ali em Atos capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 15, a igreja está sob a liderança de Pedro. Pedro, então, ele lidera a igreja durante muitos anos ali, né? E a gente pode aplicar aqui para as nossas vidas, a gente pode refletir aqui na vida de Pedro. Vamos ler os versículos que Pedro, então, se levanta e ele começa a falar aos irmãos para a escolha do próximo discípulo. Atos capítulo 1, do versículo 16 ao 22. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de a seu dama. Isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torna em testemunha conosco da sua ressurreição. Então, aqui Pedro está liderando a igreja. Depois que Jesus subiu aos céus, Pedro se levanta no meio dos irmãos e começa a aconselhar e começa a instruir a igreja para a escolha do próximo discípulo. É interessante a gente relembrar a trajetória de Pedro, porque a gente sabe um pouco que se você já estudou a história de Pedro, e nos evangelhos, a gente sabe a trajetória de Pedro. Pedro, ali no início da sua caminhada cristã, ele teve aquele encontro com Jesus ali no mar da Galileia. Eles estavam pescando e eles tiveram uma noite mal sucedida da pesca. Aí, durante o dia, durante a manhã, Jesus apareceu pregando ali no mar da Galileia e ali os discípulos estavam quase terminando a sua pescaria e Jesus pediu para eles voltarem o barco onde estavam, pediu para eles jogarem as redes de novo ao mar. E quando eles puxaram as redes, então a gente sabe que a rede estava cheia de peixe e o barco quase virou. Então, Pedro, Tiago e João tiveram esse encontro milagroso com Jesus. E a gente sabe da história que eles largaram tudo para seguir o mestre, para seguir Jesus. Agora, lá em Lucas 9, versículo 20, Pedro foi direcionado pelo Espírito e declarou que Jesus era o Cristo. Lembra daquela ocasião em que Jesus interroga os discípulos e faz aquela pergunta, o que vocês dizem quem eu sou? E Pedro, cheio do Espírito, fala que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16, 23, agora Pedro aqui foi repreendido por Jesus, porque Jesus começou a falar que ele iria morrer, que ele iria ser preso pelos soldados, que ele iria para Jerusalém e ia ser perseguido e preso. E Pedro se levanta agora, cheio do demônio, cheio de Satanás. Antes, aqui em Lucas 9, versículo 20, ele estava cheio do Espírito e declarou que Jesus é o Cristo. Agora, Pedro, cheio do demônio, falou para Jesus, Jesus, jamais isso acontecerá com você. E Jesus falou, arreta de mim, Satanás, que você não entende as coisas de Deus, mas dos homens. Aí, logo mais para frente, Pedro negou Jesus três vezes, lá em Lucas 22, a partir do versículo 54. Um pouco antes, Pedro tinha falado que amava Jesus. Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama? E por três vezes, Pedro falou que amava Jesus. E Jesus logo em seguida falou, em verdade, em verdade, vos digo que antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro ficou indignado. Pedro não aceitou isso que Jesus falou. E ele falou, Senhor, jamais, jamais te negarei. Se for preciso, eu até vou morrer, mas não vou te negar. E todos os discípulos concordaram com Pedro, que eles iriam morrer e não iriam negar Jesus. Mas a gente sabe que quando Jesus ali foi preso, quando Judas levou os soldados romanos ali no monte, onde Jesus e seus discípulos estavam, a gente sabe que quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram dos soldados, fugiram de medo. Inclusive, Pedro também. Aí depois que Jesus morreu, os discípulos, alguns discípulos e Pedro, inclusive Pedro, eles voltaram à prática da pesca. João capítulo 21, você pode ler aí na sua casa, dar uma conferida. Eles voltaram à prática da pesca. Jesus falou que eles iriam agora, a partir de agora, iriam ser pescadores de homens. Mas aqui, segundo muitos estudiosos, Pedro e alguns discípulos, Tiago e João, eles desistiram. Por quê? Porque o Messias prometido, o rei dos judeus, havia morrido. E eles ainda estavam incrédulos quando Jesus falou para eles que ele iria ressuscitar. Eles não tinham entendido plenamente ainda. Então, aqui, eles voltaram para a sua vida normal. Interessante, e essa é a reflexão que eu quero fazer. Aqui em Atos dos Apóstolos, então, ele, Pedro, ele se levanta para liderar a igreja. Depois de haver sido usado por Satanás para dizer que Jesus não iria morrer na cruz, e Jesus falou a reta de mim, Satanás, depois de haver falado que amava Jesus e foi repreendido por Jesus, depois de ter negado Jesus por três vezes, depois de ter fugido de Jesus quando Jesus foi preso, e depois de ter abandonado a fé, Pedro, aqui no capítulo 1, mostra que Pedro se levantou para liderar a igreja. E é uma coisa interessante, porque por que que Pedro, ele conseguiu ter forças para se levantar aqui? Antes mesmo de Jesus ter morrido, lá em Lucas 22, versículo 32, mostra que Jesus tinha orado por Pedro e os discípulos. Olha o que está escrito em Lucas 22, versículo 32. Aqui nesse contexto, Jesus tinha falado que o diabo queria triturar os discípulos e também Pedro. E Jesus orou por Pedro e pelos discípulos, porque Jesus sabia que os discípulos iriam fugir, iriam desistir. Jesus sabia que os discípulos eram homens de pequena fé. Jesus sabia que eles não iriam ter forças para continuar. Então Jesus intercedeu por Pedro e pelos discípulos. Jesus é o nosso intercessor. Vamos refletir um pouco sobre sobre essa questão. Jesus é o nosso intercessor. Lá em Romanos 8, versículo 34, nos diz Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tudo o que aconteceu na vida de Pedro foi para prepará-lo para esse momento. Todas as coisas que Pedro passou ali durante os três anos de ministério, aí depois Jesus morreu e Pedro desistiu da sua fé. As repreensões de Jesus ali nos evangelhos. Tudo isso foi para preparar Pedro para ele liderar a igreja aqui nessa nova etapa aqui em Atos dos Apóstolos. Tudo o que acontece na nossa vida, todas as coisas que acontecem pela permissão de Deus é porque Deus está nos preparando para algo maior. Porque realmente em Atos dos Apóstolos a gente percebe que os discípulos fizeram obras e obras ainda maiores que Jesus. Eles alcançaram muito mais nações. Eles realizaram muito mais milagres. Eles ressuscitaram muito mais mortos. Eles pregaram o evangelho para muito mais pessoas com poder e autoridade pelo poder do Espírito Santo. Então a gente pode perceber o quão maravilhoso é essa questão aqui que Lucas fala que Pedro se levantou para escolher o próximo discípulo. É muito interessante e muito maravilhoso isso que aconteceu, esse divisor de águas na vida de Pedro e também na vida dos discípulos. E aqui bem no final do capítulo 1 mostra os requisitos então para a vaga do próximo discípulo. É interessante também a gente observar que Pedro não apenas se levantou no meio da igreja, mas ele se levantou com sabedoria. Ele estava aqui mais maduro porque ele usou referências ali do Antigo Testamento. os versículos que a gente leu ali que Pedro falou sobre Judas, ele usou versículos como referência para dar um contexto ali para os discípulos e para os 120 que estavam reunidos ali quando Pedro se levantou. Então ele frisou, Pedro, ele frisou a importância da escolha desse discípulo. Porque mesmo Jesus, quando ele escolheu os discípulos, ele passou a noite inteira orando ao Pai para escolher os discípulos. E aqui em mais uma escolha em que os discípulos teriam que escolher o novo discípulo, também Pedro, ele ressaltou a importância da escolha desse próximo discípulo. Agora em Atos capítulo 1, aqui só para a gente estar finalizando, Pedro então ele coloca requisitos para a escolha do próximo discípulo. Atos 1, versículo 21 ao 23. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo e que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio elevado às alturas, um destes se torna em testemunho conosco de sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barçabás, também conhecido como o Justo, e Matias. Então os requisitos para ser discípulo de Jesus é conhecê-lo e crer na doutrina dos apóstolos, ou seja, nesse contexto aqui, o próximo discípulo teria que ter andado com Jesus desde lá do batismo de João Batista, quando Jesus iniciou seu ministério, até quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Esse era um dos requisitos. A pessoa tinha que crer na doutrina da ressurreição dos mortos, porque durante o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai estudando conforme a gente vai fazendo as reflexões, a gente vai perceber que eles tiveram muita luta com relação à ressurreição. Então cada pregação, cada ensino que eles falaram em Atos dos Apóstolos, eles frisaram a ressurreição de Jesus, eles frisaram também que Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o Messias Prometido. Então essa era uma das lutas que a igreja primitiva passou. Em Atos dos Apóstolos, então para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, do capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentada ao grupo dos doze. Então aqui, eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda e essa questão do sorteio, o sorteio era uma coisa normal que acontecia ali no Velho Testamento, do contexto judaico, era normal o sorteio, era tipo, vamos colocar, era tipo um vaso assim de barro e eles colocavam algumas pedras dentro e era mexido então esse vaso de barro e era assim mais ou menos como era feito o sorteio e era normal no contexto judaico. Só que a gente vai perceber, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, em todos os capítulos de Atos, todas as escolhas e decisões que a igreja tomava não era mais por sorteios, não era mais nessas velhas práticas. E sim, eles eram direcionados pelo Espírito e eles faziam coisas conversando um com o outro, eles entravam em concordância, orando ali com os irmãos e também pedindo a direção do Espírito. Então era essa reflexão que eu queria fazer em Atos capítulo 1, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo a gente vai fazer o capítulo 2, então se inscreva, ative o sino, curta esse vídeo, compartilha, Deus abençoe e até a próxima.